...e energia. Aquele bom dia profundo e coração. Bom dia! Bom dia! Maravilha. Estamos aqui representando o prefeito de Limeira, Margot Chonco, o presidente do consórcio do PCJ. Estamos também representando a área do PCJ, que está com o representante aqui, Fundação Agência de Vecis PCJ, Comitê do PCJ, enfim, a família PCJ. Opa! Vocês estão vendo algum camelo por aí? Olhem bem. Tem algum camelo por aí? Não temos camelo? Então, a diferença nossa, Oriente Médio, é que lá tem camelo. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Oriente Médio tem mais água na estiagem do que a região do PCJ, onde a Turma Logueira está inserida. Vocês sabiam disso? A nossa região aqui é desética. Ela é desética. E graças a excelentes gestões como nós estamos vendo aqui, é que nós estamos mudando essa realidade. O que eu tenho a dizer? José César Saad, o homem do chapéu, levanta a mão. A Turma Logueira nos honra muito de ser associada. E nos chamou com uma vistoria quando eles tinham suspeito de algo estranho no relatório. O primeiro relatório foi o José César que fez. As coisas agravaram. E agora, prefeito Lucas, vice-prefeito Gabriela, eu tenho que fazer um depoimento aqui. Validação e reconhecimento. Coragem, equilíbrio, bom senso, articulação, credibilidade. A condução que vocês fizeram para esse processo aqui, eu nunca vi na minha vida de 40 anos de gerenciamento dos recursos livres. E eu sou considerado hidrossalvo, que sou um dos fundadores do sistema. O reservatório estava repleto de água e com ruptura. E vocês precisavam dessa água para a estiagem que vinha. Para fazer reparos, tinha que esvaziar o reservatório. E não existiam recursos. Aí entrou o deputado Barros Comiores e todos os demais que auxiliaram. Qual foi o equilíbrio da administração pública? Eles conseguiram conciliar o bom senso de manter a comunidade abastecida, sem alardes, sem críticas e foram gerenciando cada articulação, cada documento, cada parceria e conseguiram uma coisa que vocês não acreditam. Uma região de estresse hídrico, crônico, onde nas ciagens tem menos água do que a região precisa, cada gota de água faz a diferença. E quantas gotas vocês estão hoje armazenando aqui? Então, o prefeito Lucas, o prefeito Gabriela, deputado, todos que direta ou indiretamente estão envolvidos. Parabéns, parabéns, parabéns. E vou dizer o seguinte, eu sou contador de causos do consórcio PCJ. Entre no nosso site www.agra.org.br. O Hidrossaldo Francisco tem dois livros, inclusive, Malucos pela Água, como eu sou e acredito que todos nós aqui somos. E lá a gente vem de vida em si o seguinte. Cada gota de água faz a diferença. E com orgulho, Regina Ribeiro, que está aqui representando o DEAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, que alegria que o governo do Estado de São Paulo tem esse órgão. O DEAE sempre fez a diferença. O consórcio foi fundado, tem pessoas que não sabem, mas o estatuto do consórcio, o DEAE ajudou até na elaboração do estatuto. Somos eternos parceiros. Temos o maior respeito pelo DEAE. Porque o DEAE, quando ele é chamado, ele se apresenta. Naquilo que legalmente ele pode, se ele não pode imudir para os caminhos. E foi o que aconteceu com vocês aqui. Então, Arthur Logueira, não sei quem, só o senhor prefeito, o senhor Gabriela, alguém tem que escrever um livro. Porque o que os senhores conseguiram aqui é para ser registrado, é para permanecer uma história, não de Arthur Logueira, do mundo. Parabéns a todos. Um abraço. Muito obrigada, Francisco.